É o poder de São Paulo E aí DJ WS Ela não quer escutar putaria Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Agora sim, vai a produção que tu respeita WS Ele é rei delas Belbis E aí DJ WS O DJ que tá abrazado, tá na roda do balão Se ele é diabo, está no palio, é só soca Soca a dona bonequinha Soca a dona bonequinha E na onda do grave que ela se envolve No baile do bag ela fode, 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 fode E na 17 ela fode, 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 fode Na 17 ela fode, 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 fode No baile do bag ela fode, 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 fode E na 17 ela fode, 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 fode No baile do bag ela fode, fode Se envolve vendendo xerecada Que eu taco lá dentro e dou tapa na cara Ele é rei delas, te dá piroca no cu Te dá piroca, 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 piroca na gola Se tu quer piroca, vou dar piroca pra você Se tu quer piroca, WF dá pra você Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Se tu quer piroca, WF dá pra você Se tu quer piroca, WF dá pra você Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Piroca na tua chota, leite na boca pra tu beber Aí, é só putaria, é o terror dos baile porra É o DJ WF nessa porra, muita putaria pra tantas eras, ei Então vamo que vamo, vamo que vamo Então vamo que vamo, vamo que vamo E aí DJ WF E aí DJ WF Ela não quer escutar putaria Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Dessa voz, dessa pois, dessa pois